Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área. Galera, se liga aí, a gente precisa trocar uma ideia de algumas coisas pra falar com vocês. Uma delas, galera, é que eu tô tendo paciência e eu quero que vocês, por mais difícil que seja termos paciência, eu quero que os senhores também tenham paciência, os senhores e as senhoras, não é mesmo? Porque não é só meninos que assistem o YouTube e a Twitch, mas tem meninas também. Tá, gente? Então, principalmente o pessoal que assiste as lives lá na Twitch, eu peço um pouco de paciência pra vocês. Como a galera da net me pediu paciência, e sim, galera, eles realizaram vários testes e identificaram que sim, o problema tá na rede. Então eles tão fazendo de tudo pra sanar esse problema e eles me pediram paciência. Eu sei que é difícil ter paciência, ainda mais no meu caso, mas eu peço pra que ainda mais vocês tenham paciência. Então, galera, não adianta ir lá no Twitter e xingar, marcar o pessoal da net, me marcar e xingar. Eu vou explicar por quê. Porque, num futuro, vocês podem estar, em vez de me ajudando, me prejudicando. Galera, eu tô decidido a que se a net não resolver o problema, eu vou mover uma ação contra a net. Então eu tô recolhendo provas, eu estou recolhendo todos os números de protocolos e tudo mais, gravações e tudo, pra que, se eu precisar, eu tenha material pra formalizar esse processo. Porém, a gente indo lá no Twitter e xingar os caras, eles podem estar recolhendo material também, entendeu? Então, vamos evitar, gente. Vamos controlar os nossos ânimos, tá? Pode ver que eu tô evitando de xingar eles. Antigamente eu xingava mesmo, eu ia lá no Twitter e xingava, mandava tomar no cu e a porra toda. Mas agora não, eu tô indo lá, eu faço minhas mensagens, minhas menções lá bravo, porém, eu tento manter ali dentro de uma certa disciplina, eu tento não xingá-lo. Então eu peço pra que os senhores também tenham a paciência, não xingem a galera da net, mesmo porque é a galera que lê, gente, os comentários, né, que lê o Twitter, eles não têm nada a ver, gente, sabe? É que nem os técnicos que vêm aqui em casa, eu podia matar o técnico portão da minha casa, já comi eles aqui, que seria uma delícia. Mas, gente, não adianta, não adianta. Os caras vêm na maior boa vontade de tentar resolver, o pessoal que atende, eles têm a maior boa vontade de resolver. O problema é que a infraestrutura é fudida, já fizeram algumas alterações, aparentemente, quem assistiu a live ontem, a live foi beleza, não tivemos problema. Tivemos o único problema, mas eu fui avisado que, né, aconteceria. A rede tá sendo monitorada, então, gente, basta nós torcermos... Torcermos? É assim que fala? Mas basta torcer pra que funcione e pra que se resolva o problema. Beleza? Fechou? Esse é o primeiro assunto que eu tinha pra falar pra vocês. O segundo assunto que eu tenho pra falar pra vocês é que, sim, agora o canal tem um editor. Eu já tentei, né, um tempo atrás, né, fazer isso com o Confuso. É um moleque da hora, é um moleque que... É um moleque que me acompanha há muito tempo. É verdade. Eu sei disso porque, mano, todo evento... Ele não só me acompanha, mas ele acompanha todos os piratas, né? Em todos os eventos que tinham e tiveram, né, os encontros da Rockets. Eu lembro que uma vez o Stereo fez um evento lá na Zona Norte. Pô, esse moleque apareceu lá. Mano, sabe? É um moleque da hora. Então, ele vai me ajudar muito, gente. Entendam que eu ainda não vivo de YouTube, gente. Tá? Eu não vivo só de YouTube e de Twitch. Eu ainda trabalho. Eu poderia fazer as edições? Sim, eu poderia. Mas, cara, não me resta tempo. E o tempo que me resta, eu quero jogar, eu quero fazer live, eu quero me divertir um pouco. Então, pra isso, gente, eu tô dando a oportunidade e vou pagar pra isso, tá? Pro Confuso editar os meus vídeos. Então, gente, eu quero que vocês me ajudem. Me ajudem a mostrar pro Confuso o que eu gosto e o que vocês gostam. Mais meme, menos meme. Mais gameplay, menos gameplay. Uma gameplay mais dinâmica. Ou a gameplay... Porque eu sei que vocês gostam da gameplay crua, né? Vocês acostumaram a ver isso aqui no meu canal. Só que eu quero... Eu quero um pouco mais, gente. Entendeu? Então, o estilo de edição do Confuso é um estilo que me agrada. Ele não carrega muito no meme, né? Mas eu quero que vocês me ajudem a policiar isso. Eu quero que vocês sejam inteligentes em usar os comentários. Em chegar lá nos... Porque ele vai ler os comentários, entendeu? Então, eu quero que vocês cheguem lá. Ah, Confuso, você botou muito meme. Ah, Confuso, tá bacana. Ah, Confuso, você diminuiu muito a gameplay. Entendeu? Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês me ajudem, tá? O Confuso, ele não é um editor ainda profissional, assim. Mas ele tem muito... Ele tem muito potencial, gente, tá? Tá bom. Então, eu quero que vocês me ajudem a lapidar o Confuso. Vamos transformá-lo no editor. Vamos mostrar pra ele o que realmente a gente gosta. Antes de criticar... Eu vi um outro idiota que foi lá e criticou, mas é um ou outro, né? Foi um idiota que foi lá criticar, mas já foi banido, né? Porque nós não tem pouca palavra, não. Nós banem mesmo e vai tomar no cu. Mas, gente, antes de criticar, tenta fazer melhor, igual ou melhor. Igual não. Pra fazer igual, eu já tenho Confuso. Agora, se você faz melhor, me manda uma prova, tá? Mas não critica. É muito fácil você apontar o dedo e criticar. Eu quero que vocês sejam inteligentes. Eu sei que eu tenho uma grande parçada dos meus inscritos. São pessoas inteligentes. São pessoas que sabem o que querem. Então, eu quero que vocês vão lá nos comentários. Ah, gostei. Ficou legal a edição. Tá na medida. Ou... Ah, não. Eu queria um pouquinho mais de gameplay. Ah, eu queria um pouco menos de meme. Ah, eu queria... Entendeu, gente? Entendeu? Eu quero que vocês usem os comentários pra ajudar o Confuso a fazer uma edição que atenda ao gosto de vocês. Eu sei que são gostos diferentes, né? Eu sei que uns gostam mais, outros gostam menos. Mas existe um mínimo em comum, gente. Sempre vai existir. Vai existir uma tolerância, entendeu? Então, eu quero chegar nisso. Eu quero chegar no nível que fique balanceado, que agrade a todos. Então, eu posso contar... Eu sei que eu posso contar com o apoio de vocês. Eu sei. Vocês são pessoas incríveis, certo? Então, gente. Antes de mais nada, quero agradecer a todo o carinho. A esses dias que ficamos sem as lives na Twitch. Eu recebi muitas mensagens. Muito obrigado a todos vocês que se preocuparam. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado a quem foi xingar. Mas, gente, não xinga mais. Eu sei que vocês vão lá xingar porque vocês gostam de mim e tal. Mas não precisa de xingar, não. Não xinga, tá? Então, gente, ó. Não xinga mais lá no Twitter, Anete. Por favor, me ajudem, tá? Porque no futuro, né? Já sabe, né? Se for rolar um processo, eu preciso, né? Entenderam, né? E me ajudem a fazer o confuso. Me ajudem a ajudar o confuso a fazer um canal bacana pra que todos nós gostamos. E sim, se eu assistir o vídeo e não gostar, eu não vou publicar. Ele sabe disso. Ele já me mandou vídeo que eu não publiquei. E é só perguntar pra ele. Me mandou vídeo e eu não publiquei. Então, gente, eu quero que vocês me ajudem com tudo isso. Beleza? Inclusive, esse vlog aqui tá sendo editado por ele. Tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo, próximo vlog, live na Twitch. Link na descrição e a nós. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho